São senhores para o segundo leilão, leilão do lote B, composto por instalações da rede básica, linha de transmissão, Morro do Chapéu, Irecê, subestação Morro do Chapéu, localizadas no estado da Bahia. Não serão aceitas as propostas que ofertarem para a receita anual permitida valores superiores a R$ 5.469.780,00 para o lote B. Obrigado. Corretora Fator, representando a Lopar Investimento S.A. E Corretora Codepe, representando o Cheste, Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Aceito licitação mediante entrega de envelope, senhores, para o lote B. Aceito licitação mediante entrega de envelope, para o leilão do lote B, senhores. Aceito licitação mediante entrega de envelope, senhores, para o leilão do lote B, senhores, para o leilão do lote B, senhores, para o leilão do lote B. Aceito licitação mediante entrega de envelope, senhores, para o leilão do lote B, senhores, para o leilão do lote B. Aceito licitação mediante entrega de envelope, senhores, para o leilão do lote B, senhores, para o leilão do lote B, senhores, para o leilão do lote B, senhores, para o leilão do lote B. Aceito licitação mediante entrega de envelope, para o leilão do lote B, senhores, para o leilão do lote B, senhores, para o leilão do lote B. Aceito licitação mediante entrega de envelope, senhores, para o leilão do lote B, senhores, para o leilão do lote B. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote B, senhores. Dentro de um minuto, encerra-se a fase de recebimento de envelopes para o lote B. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes, leilão do lote B. Trinta segundos, senhores. Aceito a licitação mediante entrega de envelopes. Quinze segundos, senhores. Dez segundos. Leilão do lote B, aceito a licitação mediante entrega de envelopes. Cinco segundos, senhores. Corretora Lerosa. Corretora Codep. Está encerrada a fase de recebimento de envelopes para o leilão do lote B. Passareira abriu os envelopes na sequência de entrega dos mesmos. Primeiro envelope, envelope entregue pela corretora Lerosa. Corretora Lerosa, representando a proponente FR Incorporadora Limitada. Valor para a receita anual permitida. R$ 4.375.200,00 ano. Repetindo o envelope entregue pela corretora Lerosa, representando a proponente FR Incorporadora Limitada. Valor para a receita anual permitida. R$ 4.375.200,00 ano. Segundo e último envelope entregue pela corretora Codep, representando o CHESF, Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Valor para a receita anual permitida. R$ 4.047.637,00 ano. Repetindo o envelope entregue pela corretora Codep, representando a CHESF, Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Valor para a receita anual permitida. R$ 4.047.637,00 ano. R$ 4.147.8.7 dan. R$ 4.147.638.10. Em razão da diferença entre a melhor proposta ofertada e a segunda melhor proposta ofertada a ser superior a 5%, declaro fechado a outorga de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica referente ao lote B, tendo como vencedora a CHESF, representada pela corretora CODEP, um valor de receita anual permitida de R$ 4.047.637,00, representando um deságio de 26%. Solicito que a proponente vencedora ratifique sua proposta a fim de que seja homologado o resultado do leilão pela ANEL. Em seguida darei início ao último leilão, o leilão do lote C. Obrigado. 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 Obrigado.